Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal. O Brasil está queimando por ações criminosas que precisam ser detidas e punidas. Estamos deixando queimar biomas inteiros. A engrenagem que está prestes a desmoronar impacta as chuvas, a qualidade do ar, o nível dos rios, a biodiversidade, a agricultura. Estamos todos queimando e só nos resta saber quando cada um vai sentir esse incêndio. Muitos estão sentindo agora, tendo a sua casa destruída e a sua sobrevivência ameaçada. Outros vão sentir se intoxicando com a fumaça nas cidades, na próxima enchente, na escassez de alimento. Acreditar que isso não te afeta não vai te livrar. A injustiça nesse momento é brutal e quem mais luta pela floresta está morrendo primeiro. Povos originários, ribeirinhos. O Brasil é o segundo país que mais mata ativistas que defendem o meio ambiente. Pessoas que dedicam suas vidas para lutar pela natureza, para abrir os olhos da sociedade, por justiça. Isso tudo é triste demais. Quem lucra com os incêndios, o desmatamento, seja financeiramente ou politicamente, vai se livrar por um tempo maior de sentir essa destruição. E tem seus acordos para garantir sua impunidade. Mas sem planeta não existe vida. Sem natureza não existe vida. Agora ainda é hora de lutar. De alguma forma. Da forma que te cabe. Seja como voluntário, seja cobrando online, seja contribuindo, dando visibilidade, se informando e sempre voltando em quem defende o meio ambiente. Essa causa não é partidária. Esse é o nosso futuro. Seja como voluntário, se inscreva no canal, 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 se inscreva no canal